O Ministro do Negócio Estrangeiro no Cooperação, o governo de Portugal, atolou a fila casal português Tiago Guerra, onde cabe em Chamfonfon, na Bairra da União, a leiona para Portugal. O Ministro do Negócio Estrangeiro no Cooperação, Aurelio Guterres, a toa questão, a foi em um encontro com o Presidente da República, Francisco Guterres, e a Palácio Presidencial, terça-feira. Casal português Tiago Guerra, onde cabe em Chamfonfon, no Daraguiru, no Tribunal Distrital dele, tamba saia autor, o caso peculato não absorve o abrancamento do capital, não falsificação de documentos, mas o ICOs consegue ralar para a Austrália, não continua a toa Portugal. Tuira Aurelio Guterres, Ministro do Negócio Estrangeiro no Cooperação, continua a comunicação com a nação Portugal, a toa continua a procésar caso e da Né. Parte diplomática, entre o contato com a comunicação com Portugal, em particular, o superiência, se a bela fila vale mais timor para ativar o processo de justiça de Torroja. Infelizmente, o que é que o senhor vai ter agora, até que o senhor abate em Portugal, e depois a questão continua a fazer, a comunicação em Portugal, o superiência da justiça, é claro que tem o Tribunal, o Ministério da Justiça, não mais o Ministério Público, e continua a ser visível, a preparação em Danejo. Tribunal Distrital Dili, condena a casal na enroba caso, prisão, durante o ano, não selo multa dolarato sualo, lima no loresencia. Albito Alves, Tito Livio, Xemén.